A chuva, pela terceira vez, estamos aqui no Web Summit para apresentar uma tecnologia nova que trouxemos para Cabo Verde, para África, mas também para o mundo inteiro. LES é uma tecnologia que vai revolucionar a forma como o software é desenvolvido a nível global. Porquê? Porque vai reduzir em 60% o tempo e o custo do desenvolvimento de qualquer plataforma que seja. De uma forma mais técnica, LES vem automatizar como toda a parte de configuração cloud e segurança é feita, reduzindo os erros humanos, aumentando a complexidade do projeto. Aqui no Web Summit, nós viemos com quatro, sou eu, o Fred, a Susana de Comunicação e o Nilsson, que é o fundador. O nosso objetivo aqui é trazer o nome de chuva, o nome de Cabo Verde, para apresentar essa tecnologia global, mas também é procurar parceiros estratégicos, clientes e também investidores para o nosso projeto. Nós somos uma empresa de software, mas nós nos focamos basicamente em criar comunidades sustentáveis e a tecnologia é apenas uma ferramenta que nós utilizamos. O LES vem como um dos nossos valores, que é construir tecnologias de base, vai permitir que outras empresas construam as suas ferramentas tecnológicas muito mais fáceis e muito mais baratas, como qualquer outra tecnologia que nós temos vindo a fazer. Tchau, tchau.